Olha o pátio, meu irmão! Desceu o pátio! É uma data de espião! Caraca, desceu o pátio! Olha o pátio. Mas a gente fosse um pátio. Então, vamos lá! A gente pode ir para o pátio. A gente pode ir para o pátio. Tem coisa que é um pátio. Tem coisa que é um pátio.